Eita menino, que essa música aqui vai ser estouro, viu? Cuida que vai ser mais ou menos assim Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum Olha na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum E essa novinha vai dançar Pra todo mundo ver, essa menina vai descer Pra todo mundo ver, essa menina vai descer Pra todo mundo ver, bota a mão no paredão E faz o seu bumbum tremer Bota a mão no paredão e prepara assim ó Treme, 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 treme Fina vai, que isso papé Empina pro papai Treme, 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 treme Fina vai, que isso papé Empina pro papai Treme, 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 treme Fina vai, que isso papé Empina pro papai Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum Na dança do bumbum ela faz tic-tac-tum E essa novinha vai dançar Pra todo mundo ver, essa menina vai descer Pra todo mundo ver, essa novinha vai descer Pra todo mundo ver, essa menina vai descer Pra todo mundo ver, bota a mão no paredão E faz o seu bumbum tremer Bota a mão no paredão e prepara assim ó Treme, 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 treme Fina vai, que isso papé Me pina pro papai Treme, 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 tre Curta, comédia, compartilha Valeu!